Oi, tudo bem? Hoje o nosso vídeo será um pouco diferente. Por quê? Hoje será em Libras e teremos a locução para vocês ouvirem. Hoje vamos conversar sobre a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. E também você conhece ele como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei é um marco para a nossa sociedade, porque ela mostra a importância da inclusão e também as barreiras que existem na nossa sociedade. Exemplo. Exemplo. Temos a barreira atitudinal, que é aquele preconceito, nossas atitudes. Temos a barreira arquitetônica. Exemplo. A pessoa de cadeira de roda tem dificuldade de locomoção. Temos a barreira urbanística, que temos árvore no meio do caminho, nas ruas, as ruas quebradas, é difícil andar, tem que ficar desviando. Exemplo. Temos a barreira de comunicação. Exemplo. Exemplo. Não ter libras, não ter legendas. Temos diferentes barreiras, somando, são seis no total. Você conhece outras? Me avisa, me fala, me dê exemplos de barreiras que vocês veem no dia a dia. Exemplo. 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 Obrigado.